Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento meus parceiros da LF Solar, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol baiada pelo oceano atlântico, as margens do Rio Paraíba do Sul estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um trabalho praticamente concluído faltam alguns detalhes aqui, alguma arrumação, alguma limpeza mas está aí, já pronto para funcionar, aguardando a nossa amiga Enel fazer a substituição do medidor bidirecional como sempre, microinversores ROIMARES, painéis 590 bifaciais da X-Power e como sempre também, suporte da Solar Group esse com o sistema para laje, foram feitos esses pilares aqui para tornar com o espaço do amigo aqui, agradeço o amigo tarde aqui do depósito de distribuidora de bebida aqui em Cajueiro em São João da Barra, agradeço a preferência, a confiança da LF Solar em nosso trabalho grande abraço a todos aí da Genq Solar Power, nosso parceiro exclusivo aí Microinversor ROIMARES, Solar Group, X-Power, X-Power 590 bifaciais e LF Solar aí né parceiro da Genq Solar Power Bruno Gata Preta, Gata Preta, aquele abraço aí meu irmão, que está cansado aqui mas faz parte, não poderia estar deixando de registrar aí né, e compartilhar com os amigos o nosso amigo aqui, o tarde e a colega aí, Clara, vão estar aí ó, gerando sua própria energia para poder, poder né atender melhor sua clientela aí né, com os produtos gelados aí, tem aquela cerveja geladinha, refrigerante, sucos etc, etc e tal então tá aqui, oito painéis, são quatro, oito, oito painéis, é, das 590 bifaciais da Sunnova dois mil microinversores ROIMARES HMS 2000, tá certo pessoal, foi só para compartilhar é, na descrição aí, vão deixar aí o Facebook, tem álbum de fotos né lembrando que só os todos sabem de tudo, os sábios aprendem algo novo todo dia né juntos somos sempre muito mais fortes o Silvão Oliveira, aquele abraço aí, o parceiro também da LF Solar né juntos somos sempre mais fortes, eu digo sempre né estou enjoado de ouvir isso, mas está aí, só qualquer dúvida diga aí de onde você está ouvindo, se acompanha aí o canal Office Garage deixa aí no comentário, eu vou atravessar ali para mostrar aí já está aqui ó, futuramente o cliente pretende né, aumentar aqui o seu girador né então já fizemos, já está em 3 metros de distância aqui ó da primeira fileira ali, que ocupou o espaço, é, dele totalmente e futuramente aqui para trás né, já tem espaço para ele estar colocando um ou dois kits aqui se for necessário mas a pretensão aqui é de 600 a 650 kWh mês né tem nos surpreendido aí, temos clientes aí que já gerou com essa mesma configuração já gerou aqui 30 kWh, aliás o Edson né, gerou 31 né, o André está aí sempre nem 29, 30 tem estado na correria, não tem tido tempo para acompanhar só parcialmente de manhã dou aquela olhadinha à noite né, do dia anterior mas sempre procurando estar monitorando e enviando aí ó é o equipamento né, o microinvessor de Roimar aí trabalhando então me surpreendendo, está muito bom, muito satisfeito eu trabalho exclusivamente né, a LF Solar trabalha exclusivamente com microinvessor de Roimar gente Solar Power e os suportes na estrutura da Solar Group é o melhor que tem no mercado né não estou falando mal dos outros, mas até hoje foi o melhor que a gente trabalhou e a gente continua indicando aí ah, você está ganhando alguma coisa, infelizmente não mas se quiser ajudar aí, fazer uma parceria, estamos aí tá qualquer negócio tá certo pessoal, grande abraço, LF Solar, gente Solar Power microinvessor Roimar, estrutura daí da Solar Group, ih caramba, é tanta coisa, o carro passou ali, faz par estamos aqui nas margens da BR-356 no município aqui de Cajueiro, em São João da Barra Rio de Janeiro, Brasil do Brasil para o mundo do Cajueiro para o mundo né tá certo, até a próxima, obrigado a todos aí deixe seu comentário que é muito importante fale bem, mas fale mal, mas fale da gente, fale alguma coisa aí diz aonde você está assistindo, no próximo vídeo eu mando um abraço a você tá certo, obrigado a todos e até a próxima fiquem todos com Deus, Feliz Natal um bom ano novo, cheio de paz, saúde e felicidade juntos somos sempre muito mais fortes até mais, até o próximo, tchau 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 tchau